E outra coisa, eu ganhei, pra vocês que não sabem, graças a Deus eu comecei a namorar com a Janeide e conquistei o coração dela pela barriga, gente. O que foi que eu falei? Você tem que ter várias artimanhas. Se você tá namorando com uma menina, inventa alguma coisa, filhinho. Seja um cara inteligente e seja interessante pra sua namorada, pra sua noiva. Eu falei pra Janeide, ela arreiei os quatro pilheiros e o step dela, na hora que eu falei pra ela que sabia fazer pastel e coxinha. Eu disse a Janeide, olha, eu sei fazer pastel e coxinha, entendeu? Ela ficou doida pra comer da minha coxinha. Quer? A menina aqui não ia ficar doida pra comer da minha coxinha. Mas até hoje, gente, ela tem vontade, porque de vez em quando ela toca, eu não aceito. E aí, Jane, tu não vai fazer coxinha, não? Eu digo, o que é isso, rapaz? Achei que a gente era amigo. Ela disse, e tu não dissesse que sabia fazer coxinha? Eu disse, eu disse que eu fazia. Mas sabe o que eu falei? Agora eu vou ter que fazer, né? Ela disse, é, você disse que fazia pastel e coxinha. Eu digo, se fosse por isso, você disse que morava mais eu. Debaixo da ponte, você ia ter que morar debaixo da ponte com mim também. Entendesse? Seja ninja, entendesse? Você tem que aprender, tem que ficar ligado nesses esqueminhas aí, entendesse? Então aprenda, cara. Seja inteligente, entendesse? Seja inteligente. Seja inteligente, entendesse? Seja inteligente.